E o ministro do Turismo e Transporte considera bem-vindo a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o negócio do Estado com a Loft-Leader, que adquiriu 51% da Cabo Verde Airlines, ações que, entretanto, voltaram para as mãos do Estado do Cabo Verdeano com a renacionalização da transportadora. Para Carlos Santos, esta CPI vai ser uma oportunidade para esclarecimento público do negócio da privatização da Cabo Verde Airlines. Quem não deve, não teme. Esta é a reação de Carlos Santos ao abordar este negócio muito criticado pela oposição entre o governo e a Loft-Leader. Lembra o governante que durante esta crise, porque muitas companhias aéreas passaram, houve um apelo de muitos organismos internacionais, desigratamente a IATA e a ICAO, no sentido de que os governos, nesta fase, deveriam apoiar as transportadoras aéreas no reinício das suas atividades. E é isso que o governo cabo-verdeano fez. Não fez sobre secretismo nenhum, porque a própria lei não permite secretismo nos contratos do Estado. Existe sempre a confidencialidade, que é uma cláusula que também está definida por lei em Cabo Verde e que é introduzida em qualquer contrato em que o Estado seja. E essas cláusulas, normalmente, são feitas para proteger as empresas da concorrência. E é esse o figurino e o espírito daquilo que é a cláusula de confidencialidade. Não há, nem poderia haver secretismo, adianta o ministro, que sublinha as instituições do Estado, designadamente o Tribunal de Contas, podem, a qualquer momento, solicitar os contratos. E, desta feita, o Parlamento solicitou o contrato e foi apresentado. Portanto, eu acho que, nesse aspecto, nós estamos de consciência tranquila, vamos apresentar tudo o que seja informações e vamos desmontar muitas das informações que muitas vezes são apresentadas de uma forma truncada ou, muitas vezes, omitindo partes, levando a um tipo de leitura que não corresponde à realidade. É o que temos a lida até este momento. Carlos Santos confirma que o Governo está a trabalhar arduamente para ter a companhia de bandeira a funcionar no início do próximo ano. O Business Plan já está na sua fase preparatória para ter a TSV a voar muito brevemente.